Não existe perfil básico de agressor. A violência contra a mulher continua a ferir e matar. Os índices são altos em todo o país. Com esta preocupação e usando como tema as várias faces da violência contra a mulher, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres irá realizar na tarde desta sexta-feira, 26 de abril, o primeiro seminário Juntos por Elas. O evento será no auditório do Unifacema e vai contar com a presença de representantes do Conselho Municipal do Direitos da Mulher, também da União Brasileira de Mulheres e da Casa da Mulher Brasileira. Foi uma ideia que surgiu de uma sequência, infelizmente, em Caxias. Nós temos altos índices de violência contra a mulher, vários tipos de violência, inclusive o feminicídio, já tivemos casos de feminicídio em Caxias. E essa pauta da violência contra a mulher vai ser discutida por várias pessoas, várias palestrantes. Vai iniciar à tarde e finaliza à noite. Serão quatro palestras. As palestrantes são Mônica Benício, arquiteta e mestranda em Direitos Humanos, viúva de Marielle Franco, ex-vereadora no Rio de Janeiro. Valdênia Menegon, doutoranda em História. Andréia Marreiro, mestra em Direitos Humanos e Cidadania. E Maria das Dores, doutora e mestra em Ciências da Saúde. Nos intervalos, haverá apresentação musical e também cênica, além de uma intervenção das convidadas em roda de conversa. Nessa roda de conversa, nós temos convidadas especiais também, como a Coronel Augusta, que é caxiense, vai estar conosco, da Patrulha Maria da Penha, a qual também eu já solicitei a Patrulha Maria da Penha, para ser viabilizado para o município de Caxias. Teremos também um aplicativo específico para atender as mulheres vítimas de violência. Então, esse seminário, o intuito é esse, de conscientizar essas mulheres, porque agora elas têm esse apoio total com relação às agressões ou a qualquer tipo de violência.